E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar finalmente sobre Cherry Blossoms After Winter, né? Eu tava esperando a versão em live action acabar pra eu poder fazer esse vídeo e falar sobre a versão em webtoon e também sobre a versão em live action. E eu sei que muita gente me pede pra falar sobre essa obra aqui há muito tempo porque ela é muito popular. Eu vou dar minha opinião sobre ela, o que eu gosto, o que eu não gosto nessa história e também fazer algumas comparações que eu tenho entre o live action e a versão da webtoon. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Desde já eu quero te pedir, se você gostou desse tema, já deixa o seu like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, quer acompanhar os próximos vídeos, já se inscreve, ativa as notificações e me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou o Robocoduno no Twitter e no Instagram. Cherry Blossoms é uma webtoon inicialmente publicada no Taptoons e ela é escrita e desenhada pela Ban Woo. Ele foi então adaptado pra uma versão em live action agora em 2022 que acabou reacendendo esse fogo pela obra porque ela sempre fez muito sucesso. Ela é uma obra bastante popular. Ela já foi publicada também em uma versão física na Coreia e as suas versões foram traduzidas pra outras, eu acho que sete línguas publicadas em outros sete países, pelo menos na versão digital. E a obra conta com cinco temporadas, que é uma coisa que eu preciso pontuar ao longo do meu vídeo porque eu acho que ela não precisava ter se estendido tanto honestamente e depois eu vou explicar o porquê. A história é protagonizada pelo He Bon e pelo Tae Sang, né? A minha pronúncia de coreano é nosquerosa. Eles são dois jovens da mesma idade, eles acabam de se reunir no último ano do ensino médio quando eles acabam caindo na mesma turma. A questão é que eles já vivem junto 24 horas por dia desde muito novos, desde eu acho que dos oito anos de idade. Como isso aconteceu? O He Bon, quando ele era muito novo, os pais dele acabaram sofrendo um acidente e falecendo. E aí então, a Ha Eun Soo, que é a mãe do Tae Sang, ela era muito amiga da mãe do He Bon e ela então decidiu acolher o menino. Ela basicamente adotou, não necessariamente adotando, ela cuidou dele durante toda a infância, né? Ele sempre teve consciência de que ele não era parte da família, de que ele não era irmão do Tae Sang e nem filho da Senhora Ha, mas sempre se sentiu muito grato e acolhido. Tanto que muitos dos problemas que acabam acontecendo, né? Das divergências que acontecem ao longo da história, acabam sendo justamente pelo fato do He Bon não querer decepcionar ou não fazer nada que possa ir contra a opinião da Senhora Ha. Os dois não cresceram nesse relacionamento de maneira saudável. Pelo contrário, o Tae Sang, ele se tornou um rapaz excluído na própria casa, onde ele não se aproximava nem muito da mãe de maneira afetiva e nem do He Bon, eles não conversaram durante anos. Até que no ensino médio, que eles voltam a se encontrar na mesma turma, o Tae Sang, ele vai ficar meio que sensibilizado ao perceber várias coisas. O bullying que o He Bon sofre durante todos esses anos, né? Que ele acaba descobrindo agora, ele sempre ficou quieto pra não dar trabalho pra mãe do Tae Sang e também o fato de que eles estão chegando ao ensino médio e o He Bon não quer mais dar trabalho pra aquela família. Então ele tá planejando encontrar um emprego e estudar, né? Começar a própria vida, basicamente viver sozinho. Então tá chegando ao limite do que o Tae Sang pode segurar dos próprios sentimentos, porque é ele quem vai externalizar esses sentimentos primeiro. Então esses fatores, esse instinto protetor que ele acaba adquirindo ao ver o He Bon naquela situação, o medo de acabar se afastando dele pra sempre e não ter oportunidade de falar sobre os seus próprios sentimentos, fazem os dois se aproximarem nesse último ano. Vários anos depois de terem vivido juntos sobre o mesmo teto. No restante da história, eles precisam lidar com algumas coisas, né? Primeiro, esse relacionamento se desenvolvendo, o amor deles crescendo dessa maneira, eles entendendo que aquele sentimento não é algo que eles criaram ao longo desses anos, não é apenas o Tae Sang sentindo pena do He Bon ou o sentimento de gratidão do He Bon se transformando em algo. Eles precisam entender que eles se gostam realmente, eles precisam deixar de lado todo esse passado que eles têm de não se aproximarem, né? Que tudo é meio explicado, assim. Eu acho que no Man Hua, na comic, ele é muito mais bem explicado a parte do Tae Sang, né? Que, de maneira geral, ele acabou se afastando e não querendo criar um vínculo com o He Bon porque ele tinha medo de criar um vínculo onde parecesse que eles fossem irmãos. E ele tinha muito medo disso porque ele, desde criança, ele ama o He Bon e ele não queria criar esse vínculo que acabasse impedindo eles de viver esse amor. Já o He Bon, ele não consegue aceitar direito a ideia de possivelmente ir contra os ideais da mulher que cuidou dele a vida inteira, né? A melhor amiga da mãe dele. Então, ele precisa lidar com isso. As questões da infância deles é o que vem mais à tona ao longo da obra, né? Principalmente do Tae Sang, ele explica muito das atitudes, da maneira como o menino levou a vida, como ele lida com a mãe e como ele lida com o He Bon. Então, explica muito pra gente, né? Ao longo da obra, tanto no Webtoon quanto no drama, a gente vê eles explicando através de flashbacks como o Tae Sang, ele é daquele jeito frio porque ele, supostamente, nunca sentiu o amor da mãe dele. Como ele se apaixonou pelo He Bon logo de cara porque ele se sentiu acolhido. Foi a primeira pessoa dando carinho pra ele, né? Como ele sempre se sentiu excluído e indesejado pela própria família, né? Tipo, ele sente que a mãe dele criou o He Bon, que nem era filho dela realmente, né? Com muito mais carinho, com muito mais atenção. Então, isso acabou fazendo com que ele se tornasse um adolescente bastante recluso, quieto e que nunca teve um relacionamento muito íntimo com a mãe dele. Mas que começa a despertar quando ele começa a externalizar alguns sentimentos bons quando ele finalmente se declara pro He Bon. A história vai enfrentar alguns dramas e obstáculos bastante clichês pra desenvolver a história, como os meninos precisando despertar esse amor, as inseguranças do He Bon, né? As pessoas em volta dele que eles não querem que descubra. A família, né? Como é o caso da mãe do Taesan. Ciúmes bobos que acabam surgindo por causa de personagens que se apaixonam por eles. Eles lidam com isso de maneira bem diferente. O He Bon, ele é sempre discreto e tenta lidar com aquelas coisas sem causar nenhum constrangimento pra ninguém. Já o Taesan, ele tem uma personalidade bastante fria, entre aspas, porque ele fala as coisas abertamente sem se preocupar com as reações das pessoas. Isso, é claro, também ajuda ele a conseguir se declarar e falar abertamente sobre os sentimentos dele. Então, esses obstáculos, esses pequenos dramas, né? Essas subtramas que vão surgindo ao longo da obra, eles acabam se relacionando com ela com personalidades bem diferentes, o que é algo que é bem legal. Porque, tipo assim, o He Bon, ele tem sempre uma personalidade alegre, cheia de energia. Ele é um rapaz que, por mais que sofra bullying, ele é sempre muito grato a tudo que acontece de bom. Já o Taesan, ele parece sempre irritado com alguma coisa, mas ele fala sobre qualquer coisa abertamente o tempo inteiro, sem se preocupar com nada que tá acontecendo em volta dele. Inclusive, sobre os sentimentos dele com o He Bon, sobre como ele se sente em relação à menina que dá em cima dele, sobre como ele se sente em relação à mãe. Ele parece ter segurado esses sentimentos durante tanto tempo que ele não tem problema em externalizar nada em relação a como ele se sente, as coisas que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo que ele age dessa maneira despreocupada e até fria com as pessoas em volta dele, com o He Bon, ele é diferente. Ele é o tempo inteiro muito manhoso e querendo estar próximo, sempre enchendo o rapaz de carinho. E é muito legal, como a gente observa ao longo da obra, como existe essa evolução do cara que tá sempre de cara fechada e, de repente, ele começa a sorrir e agir de maneira mais gentil e divertida com os próprios amigos. Enquanto o He Bon, que era um rapaz quieto na dele, que sofria bullying e tava sempre contido, sem se aproximar das outras pessoas, ele vivia sozinho, ele começa a fazer amigos, ele começa a falar de maneira mais aberta, mais alegre constantemente. Então a gente vê como os dois claramente completam a personalidade um do outro e esse desenvolvimento, né, essa evolução dos personagens, ela é muito clara ao longo da obra. O drama adapta, basicamente, as duas primeiras temporadas, os primeiros arcos da obra, que é os dois entendendo o relacionamento, descobrindo-se, declarando um pro outro e decidindo como vão lidar com aquilo. E depois, né, os primeiros dramas, quando eles vão finalmente pra universidade, tem os primeiros ciúmes, pessoas meio que atrapalhando o relacionamento, né, a mãe deles descobrindo, a mãe do Tyson descobrindo sobre isso. Então meio que são esses dois arcos que englobam a primeira e a segunda temporada da Webtoon que vem pro drama e depois o drama, ele dá um fecho mais objetivo, assim, mais claro. Enquanto a Webtoon começou a se estender infinitamente. Eu não acho que eles tenham material pra uma outra temporada do drama, eu acho, sinceramente, que é com isso aqui que a gente deve se conformar, não deve ir muito mais além disso aqui. Mas a Webtoon, parece que desde a primeira vez que eu li, eles viram que a coisa... A primeira temporada era muito boa, a segunda era muito boa também, ficava mais dramática, né, a primeira era mais fofa, ele se descobrindo, depois tinha aquele drama envolvendo a mãe do Tyson e depois a coisa virou, desculpa, um pornozão, assim, tipo assim, parece que a obra fez tanto sucesso que eles decidiram estender ela, só que o autor, ele não tinha mais como esticar aquela história. Então eles acabam reciclando alguns dramas e usando muito porno ao longo da obra, que é coisa que quase não tem nas primeiras temporadas, assim. Inclusive, é uma coisa que eu ficava pensando, e, tipo, os atores falaram que leram a obra quando eles foram escalados para o papel, né, e gostaram muito dela, eu fico pensando, mano, até que temporada vocês leram? Cara, será que eles leram aquilo tudo? Porque, assim, mano, é uma boa, tipo, tudo é desculpa pra sexo a partir ali da terceira temporada, assim. Por que que eu acho que a obra faz tanto sucesso? É porque ela é fofa e ela é fácil de desenvolver essa coisa fofa. Além de que tudo tem um drama muito específico já. Tipo, tu não precisa passar trabalho pra construir um drama, porque o Haibun já vem com um drama gigantesco de ter perdido os pais, é, eles vêm sendo criados sobre o mesmo teto, o que acaba criando um bloqueio maior pra eles se aproximarem. O Taesung, ele tem essa, essa maneira como ele se sente excluído da própria família, como ele se sente não amado a vida inteira. Então, existe muito drama já dentro da própria história, do background, do que trouxe a gente até ali. Então a autora não precisa exagerar na hora que tá criando a história sobre isso, né? Então, tipo assim, o bullying não precisa ser tão extenso, a questão de família e de amor do Taesung não precisa ser tão extenso, eles precisam resolver o que já foi entregue pra gente. E pra desenvolver isso, ela escolhe personagens muito distintos. É o Haibun, que por mais que tenha todo esse problema, esse background triste, lide com bullying, ele parece estar sempre feliz, sempre tratando as pessoas bem, sempre gentil. E o Taesung, não, ele tá sempre com aquela perspectiva de menino mimado e pouco amado, que a gente conhece de histórias de famílias ricas, e ele tá sempre com aquilo ali. E os dois começam a trocar essa energia e desenvolver aspectos diferentes e positivos na personalidade de cada um. Então é legal, porque a obra não precisa exagerar no drama que ela tá construindo agora, porque já tem muita coisa pra ela resolver. Então ela apela pra muita fofura, tudo é muito fofo, sabe? Tipo o Taesung grudado o tempo inteiro no Haibun. Isso é muito fofo, porque ele é um cara que não dava abertura pra pessoa nenhuma, e de repente ele fica grudado no menino o tempo inteiro. O Haibun, ele é sempre gentil, brincando com o Taesung, mas ao mesmo tempo ele tá sempre tímido, sobretudo. Isso é bem legal, então tipo, eu acho que ela faz muito sucesso por isso, porque é fácil encher de doçura uma obra que é construída em cima de um background bastante triste e bastante dramático. Eu sei que muitas pessoas podem não lidar bem com a proposta da história, dos dois terem sido criados juntos e tudo mais, mas eles não são criados juntos como irmãos em momento algum. Eles vivem sob o mesmo teto, mas ambos têm total consciência de qual é a posição deles dentro daquela casa, e por mais que a mãe do Taesung às vezes pareça atrapalhar um pouco essa ideia, o Haibun, ele mantém sempre, desde criança, a ideia de que ele não é parte mesmo daquela família. Ele é muito grato por todo o acolhimento, mas ele não é parte da família. E o Taesung faz questão de viver todos esses anos meio que afastando o Haibun pra que esta perspectiva de que eles não são irmãos, eles não são família, se mantenha firme, porque ele entende desde pequeno que se eles fossem irmãos, eles não poderiam ser namorados. Sobre a Haibun e o drama agora. A Haibun, eu adoro ela porque eu acho que ela é muito colorida, ela é muito viva, e ela transmite visualmente aquela proposta que eu comentei pra vocês, de que já tem muito drama por trás da história dos personagens, e que isso precisa ser construído em cima de um ambiente, de uma história mais fofa, mais cheia de amor. E as cores, a proposta toda da história, vem por trás disso, né? Vem e traz isso pra gente, transmite isso. Só que, visualmente, eu acho que o drama é muito melhor, principalmente pela questão dos personagens. Eu gosto dos personagens da Webtoon, mas o Taesung, por exemplo, ele é sem expressão demais na Webtoon pra mim. Eu acho que funciona, eu acho que eles estão propondo isso, ele é um cara frio, tipo, na dele e tal, mas ninguém é assim o tempo inteiro, ninguém é cara fechado o tempo inteiro. E ali o Taesung, ele dá umas pequenas risadas em algum momento. Toda a expressão dele no drama é muito mais natural do que o Webtoon. Claro, né? O Webtoon precisa ser um pouco mais caricato, é uma mídia diferente, mas eu acho que é forçado demais essa questão. E ali no drama, eu acho que o personagem, ele é muito mais carismático. Tipo, na Webtoon, ele parece às vezes quase um robô feito pra amar o Rebum e, tipo, não transmitir sentimentos por mais nada em volta dele. Já no drama, ele é muito mais carismático e aquilo é muito mais envolvente, tu fica muito mais interessado no personagem. Só que a Webtoon é muito mais dramática e isso é bom. Os diálogos são mais intensos, mais pesados, carregam mais emoção, né? A conversa deles com a mãe do Taesung, ela é muito mais intensa, muito mais triste. E no drama, como eles tentam ruxar todas essas duas temporadas, todos esses arcos, a coisa acaba ficando meio rápida. Funciona, tá? Eu chorei ali na conversa do Taesung com a mãe, eu achei tudo... Ah, achei muito legal, mas tá tudo muito mais ruxado. Então, na Webtoon, ele segura aquele drama muito mais tempo, o que traz muita intensidade, né? Pra isso. Já o drama, ele parece se sustentar mais em cima da fofura da coisa. Cara, uma coisa que eu acho muito fofa e ao mesmo tempo muito irritante é que os personagens no drama, eles estão o tempo inteiro fazendo bico. Eles estão o tempo inteiro, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Ah, tipo, mano, é tipo muito fofo, mas ao mesmo tempo, assim, dá vontade de avançar na tela, de para de agir com o neném, sabe? Tipo, tá, beleza, os dois estão começando a namorar agora, né? Eles seguraram, o Taesan segurou esse amor por 12 anos, o Raibun tá se sentindo amado, finalmente. Então, beleza, eles estão lidando com isso, mas, mano, e é começo de namoro, tá bom, mas, mano... E, claro, como eu falei, ainda tem a questão de que o Webtoon, ela é totalmente explícita, ela é sexualmente explícita, tem vários capítulos que são basicamente sacanagem ao longo da Webtoon, e já o drama, ele não apela pra isso, ele tem basicamente, ali, uns beijinhos meio xoxo, mas o Webtoon, a partir da terceira temporada mesmo, é dando com os dois pés o tempo inteiro, assim, ó. Mas, de maneira geral, tanto no drama quanto na Webtoon, a obra traz algo bom, que é esse desenvolvimento do drama do passado deles, que é toda essa fofura, esse desenvolvimento dos personagens que é muito claro, muito fácil de ver, e traz isso através das etapas da vida deles, porque a gente vai ver, tanto na Webtoon quanto no drama, eles passando pela escola, depois pela faculdade, na Webtoon, vai mais longe ainda isso, não sei se eles pretendem estender no drama, eu acho que não precisa, eu acho que fechar por aqui já faz todo sentido, mas se fizer muito sucesso, eles devem estender. Então, são várias coisas que são muito legais, né, esse desenvolvimento, os arcos, e a proposta da obra é muito clara, no drama, eles fazem questão de contar isso de maneira específica pra gente, mas é fácil de entender que a proposta são as fases que tu enfrenta mais difíceis pra finalmente viver algo feliz, né, Cherry Blossoms After Winter, as flores de cerejeira que florescem logo depois do inverno, sabe, essa é a proposta, depois dos meninos enfrentarem anos dessa insegurança, de lidar com isso, desse longo inverno que eles viveram de maneira triste, o Rae Boom, o Terry Sun, tendo que esconder os sentimentos, finalmente eles vivem um momento feliz entre eles. Essa é uma base, mas a história toda, todos os arcos e os dramas que acontecem ao longo da obra, eles são basicamente isso, eles enfrentam um grande inverno, né, um momento frio e difícil de lidar pra depois poderem aproveitar a beleza do florescer da primavera. Basicamente, a história toda constrói os dramas e os arcos de uma maneira muito parecida com isso. No drama, os protagonistas fazem um excelente trabalho, eles conseguem levar aquela energia pra dentro da obra, pra dentro do drama, né, o Rae Boom, ele é exatamente o que eu esperava dele depois de ler o Man Hua. Já o Taesan, ele é muito mais carismático no drama e isso fez a obra ficar ainda mais gostosa. É toda visualmente muito bonita, como eu já falei pra vocês, né, eu acho que por vários aspectos, ela chega a ser mais atraente visualmente no drama e ela consegue com isso intensificar e trazer de maneira ainda mais bonita essa essência de novo amor que os dois estão vivendo, aquela fofura, começo de namoro, aquilo tudo fica ainda mais bonito porque os cenários são muito bonitos. As escolhas pra deixar tudo mais poético são muito inteligentes, então eu gosto visualmente do drama, mas eu acho que o Webtoon já vinha fazendo isso bem, a única coisa que eu pontuo que o drama faz muito melhor que o Webtoon é a interpretação do Taesan, que é muito mais carismático no drama. Beautiful Day é uma música ótima, que é a música tema do drama, ela é excelente, mas tirando ela, eu acho que não existe nada na trilha sonora que seja de grande destaque, ela apenas funciona bem e faz o papel dela pra desenvolver a história, mas assim, ela é bem dirigida, daquela maneira ruchada, ela consegue trazer todo o sentimento, toda a intensidade da Webtoon pro drama, como eu falei, ruchando toda essa história de maneira muito rápida, colocando muita coisa em um curto espaço de tempo, mas existe um ótimo trabalho de direção pra que não se perca a intensidade, pra que não se perca o drama daquela história que se desenvolvendo, então assim, o drama, pra quem conhece a Webtoon, ele é excelente, pra quem não conhece e gosta de um drama mais fofo, ele é excelente também. A Webtoon já, eu não sei se agradaria facilmente qualquer pessoa, já nas duas primeiras temporadas ela deve agradar, eu acho que é bem fácil tu te apegar aos personagens e a trama nas primeiras temporadas, mas depois ao longo do que ela se estende, eu acho que a gente perde um encanto em muita coisa, eu inclusive tenho que terminar de ler, eu li até a quarta temporada eu acho, mas eu acho que a gente facilmente perde um encanto depois ali da segunda temporada, mas o que tem do drama até hoje é tipo tudo maravilhoso. Então assim, o Webtoon, pra você que tem muito tempo pra ler, que não se importa de obras que se arrastem e que o plot se perca um pouco da, sei lá, da terceira temporada pra frente, vai pro Webtoon, ela é bem fofa, maravilhosa, mas se você não tem esse tempo pra dedicar, vai direto pro drama que ele é super fofo, conta a mesma história, traz a mesma intensidade e o drama e é tudo muito bem feito. Inclusive eu vou deixar pra vocês verem aqui agora um vídeo onde os protagonistas da série mandaram um recadinho pros fãs brasileiros, foi a coisa mais fofa, eles têm várias interações fofas entre eles, eles mencionam sobre o processo de desenvolvimento da obra, sobre as gravações, sobre cenas que eles tiveram passar, eles fizeram isso ao longo das redes sociais deles e tipo assim, a interação deles é muito fofa. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, deixa aí nos comentários outras Webtoons e dramas e animes que vocês querem que eu fale no canal, deixa aí nos comentários também se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre Cherry Blossoms After Winter, um compilado de curiosidades, de acontecimentos em relação da obra. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!